E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala é Dioclésio do Canto Bonsai A imagem parece tá meio ruim porque tem claridade lá no fundo Ó, ficou melhor assim pra que aparecer mesmo, né? Futuro tem ver eu, né? Ver as plantas, né? Tá gente? Então hoje a gente vai... Não, peraí, peraí, deixa assim, parecendo as plantas que é melhor do que olhar pra minha cara Então o negócio é Bonsai, né? Porque olhar pra mim, então, lá nas plantas foca, é isso Então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, né? Uma pitanga aqui que eu tenho Que eu comecei mais ou menos na grossura, assim, de um dominguinho, assim, ó Né? Uns 4, 5 anos que eu tenho ela, evoluiu bem, evoluiu bacana mesmo num pote E mostrar então pra vocês e o dia a dia aí, então, do meus trabalhos aí, diário, né? Vamos ali mostrar pra vocês, então Então, galera, chegando aqui nessa mesa que eu trabalho aqui, minha mesa da bagunça Né? E o... ó, a gente pode ver aí, a planta é até que não é um vaso muito grande, né? Aqui eu vou botar a mão aqui, ó Um pau mais ou menos de vaso aí E ela ficava numa dessas mesma marca aqui, só que era pouca coisa menor Mais ou menos que assim, ó Um ano atrás eu botei nesse outro pouco maior Mas mesmo assim, ó, já é uma segunda ou terceira vez que ela descabela, assim, valendo mesmo Né? A planta aí tá com muita, muita saúde mesmo E... Aqui, ó Vamos mostrar pra vocês aqui a grossurinha do tronco aí, ó Né? O tronco até não tá, ó Não tá muito fino, não Deixa eu ver se eu levo um dedo aqui perto pra vocês aqui Levar o indicador aqui, ó Tá mais grosso que o bem, mais grosso que o indicador, ó Nossa! Então, uns dois dedos de grossura Né? Então, a planta tá sendo criada só no vaso aqui, com uma pitanguinha, né? Aqui, a minha intenção, né? É mostrar pra vocês o trabalho assim Eu já fiz já umas duas aramaçõezinhas, né? Fiz a aramação a primeira vez dos primeiros galhos Né? Ó, até algumas ainda acabei deixando de dar uma passada Que futuramente Até logo assim que podava ter que dar tipo uma raspada Alguma coisa pra criar uma cicatriz diferente Do que representando uma aramação, né? Nem que seja tipo uma raspada, sabe? Que fique uma cicatriz diferente Invertido de ser uma aramação Então, eu já fiz essa aramação Depois, uma outra vez eu fiz uma aramação Nas partes mais da ponta Eu tenho que tirar esse arame aí, né? Tenho que tirar essa aramação que tem aí Dessa pitanga E Ó, já foi dividido em patamares, né? Foi feito tipo uns patamares Só que ao mesmo tempo eu já tava olhando um outro desenho pra ela, né? Fazer patamares, mas ao mesmo tempo preenchido, entendeu? Ainda mais pra ser nossas nativas aí, né? Só que acontece Se eu deixo ela crescer livre Na verdade, é uma beleza pra gente ter uma engorda boa, né? No tronco, né? Só meter a adubação e deixar a bicha velha crescer Como se fosse natureza Que a gente vai ter uma gordura boa ali Um engrossamento legal do tronco, né? Desculpem Outra coisa Que a gente pode Que eu tô pensando em fazer É dar uma poda já Acho que eu já expliquei isso pra vocês Ela dá uma leve diminuída no crescimento Assim, uma leve... Vamos dizer assim O jeito que é pra crescer, sabe? A velocidade pra crescer, sabe? Por ela dar uma apertadinha na seiva Por tu criar mais movimentos Ele não tem um crescimento tão rápido Quanto um galho que não tem nada de arame, ó Então o desenvolvimento Acaba dando uma diminuída, né? Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero podar, como eu falei Vou dar uma podadinha geral nela, né? Até pra ver se não tem galhos aí Sendo errado do que a gente quer E esse nosso galho aqui Que é pra ser o nosso ápice, ó Vê aqui, ó Que ela vem, né? Faz um movimento Esse nosso galho aqui Esse aqui que é pra ser o nosso ápice Esse aqui eu não vou podar Né? Porque aqui ele tá muito fino, ó Ele precisaria ter essa grossura aqui Desse galho que cresceu valendo Né? Precisaria pelo menos dessa grossurinha Pra ficar mais proporcional, né? Pra gente podar aqui de novo E fazer uma ramificação bacana aqui, né? Tudo com o que é isso ali, ó Né? Então esse aqui eu vou deixar ele crescer livre O único que eu vou tentar não podar Mas eu vou dar uma avaliada ainda Eu tô mostrando pra vocês o que eu faço aí No trabalho diariamente Principalmente agora é primavera e verão Nesses crescimento absurdos Então minha intenção é fazer uma poda agora, né? Dar uma redução nela Então aqui, pessoal Uma coisa que eu quero Eu dei uma primeira podinha, né? Não dá pra notar, né? Que ela tava enorme, né? É uma coisinha que eu queria que assim Que vocês notassem Ó, tá até aqui, ó O vestígio da poda É... Como eu já cansei de explicar no vídeo pra vocês Que eu faço aqui Como eu sempre digo Que meus vídeos são de ensinamento E sim de compartilhamento Mas quem gosta de te seguir Né? Fico até contente Fico parceiro O que eu faço? Eu faço primeiro Eu não faço aquela poda Que eu sempre falo pra vocês Já achando que é aqui Vou fazer aqui Não Eu faço a poda um pouco maior Tanto que aqui, ó Tanto que nessa parte aqui, ó Quer ver? Tá até aqui as pontas, ó Aqui Essa outra aqui de baixo, ó Aqui as pontas, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês Aqui, ó Essa daqui, ó Essa aqui é uma que tava aqui Se eu não me engano, ó Ali, ó Primeiro eu pudei ali na ponta dela aqui Pudei na ponta Então a gente vê que era muito maior, né? E depois eu pudei aqui, ó Ok? Assim como Essa daqui, ó Eu primeiro pudei aqui E agora eu pudei aqui Então E agora aqui pra cá Eu vou tirar mais um pouco ainda Porque não adianta também ter Vim com ramificações Com pontas muito compridas Então eu pego mais ou menos Onde já tem, assim A ramificação, ó E vou ter que ir podando Um pouco mais curto, ó Pra ela já largar Duas ramificações de novo, entendeu? Se vamos dizer Se isso aqui fosse cumprido Bem cumpridão Eu teria que botar com ele aqui atrás Agora vamos dizer Se não tivesse esse Se tivesse dois aqui, ó E muitas vezes acontece Largar dois e um no meio Mesmo assim eu ia podar esse aqui Né? E aqui onde tá dois Eu ia podar na primeira gema já Entendeu? Então isso aí, gente, ó É sempre procurar Tirar não tanto E depois a gente vai selecionando Deixando mais ou menos A quantia certa que quer É uma planta que eu preciso Super melhorar Super ramificar ela, né? Lógico Essas galhas aqui Eles vão ser mais assim, ó Eles vão ser todos aramados, né? Tem que ser tudo aramado ainda Então por enquanto agora Eu tô procurando Eu fiz a armação Como eu falei dos primeiros galhas Pra eles já ganharem um sentido, né? Se não engraçava demais Não ia adiantar Eu ia ter que podar tudo de novo Então agora eu quero Só ramificação fina Ramificação fina E depois é fácil de aramar, né? Como eu falei pra vocês Se deixar todo ele crescer Beleza Vai ajudar a engordar mais ainda Só o que que acontece? A gente acaba ficando com Com brotas assim, ó Com gás na ponta assim E o que que a gente quer na ponta? Deixa eu botar um foco aqui pra vocês, ó O que que a gente quer na ponta? A gente quer isso aqui Entendeu? A gente quer bastante ramificação assim, ó A gente quer na ponta cheio Não só assim Um, dois, três Perdido Como bastante Aqui, vem aqui A gente já pode Já tem outros Tem aquela bastante ramificação fina Porque o que que chama atenção? É tanto um tronco bonito, né? Tanto um tronco bonito Quanto na ponta A gente vê aquelas plantas Cheias de ramificação Entendeu? Tem muitas vezes Alguns erros Que a gente acaba cometendo aqui Na saída dos galhos assim Às vezes acabam passando batido Porque a gente vê que tem um Tronco tão bonito Com uma ramificação fina Tão bonita que é o que chama atenção, né? Entendeu? Então, gente Se for deixar os galhos crescer Pra ter engorda Os galhos crescer bastante Pra poder ter engorda Seria muito mais fácil O carro passa ali fazendo barulho Seria muito mais fácil Então a gente Depois que cresceu Dar uma redução boa nos galhos Pra começar de novo Então o que acontece Que como eu já poderei Pra ter uma ramificação mais fina Agora eu vou contar com esse aqui, ó Eu vou contar com esse galho aqui Pra deixar ele crescer livre Espero que ele ganhe força Que muitas vezes acaba não ganhando força, né? Talvez outros ganhem E ele não acaba não ganhando muita força Agora eu quero contar com esse aqui Pra ele crescer Pra engordar Agora eu vou ter o auxílio Só daqui dali Né? Eu posso escolher mais Algum outro galho também Um galho mais de fundo Entendeu? Vamos lá Uns galhos assim Mais de fundo lá Alguma coisa lá Mais de fundo Posso escolher Que não vai representar tanto E posso também ajudar A deixar crescer Assim como esse aqui, ó Ó Assim como esse aqui Acho que eu nem cheguei a podar Porque já tava Já tava curtinho, né? Acho que eu podei ali, ó Mas mesmo assim, ó Esse aqui Que é um galho que tá fino ainda É o outro que eu posso deixar crescer Então essa parte aqui Por mais que aqui em cima Tem que ser daí Mesmo que os galhos Têm que ser mais finos Mesmo assim Aqui ainda não vai ser o galho Vai fazer parte ainda Da nossa linha de tronco ainda, né? Ele vai ser como se fosse O nosso tronco principal ainda Então esse aqui pode engordar mais, né? Chegando a vir quase Uma grossurinha dessa aí, ó Então isso pode engordar mais Então Vendo se a gente engorda mais aqui Então esse é o meu trabalho Dia a dia, viu galera? Por isso que eu tô conversando bastante Dando explicação pra vocês Do que ia fazer, né? Porque muitas vezes a gente pode Viu que tava grande, né? A gente pode A gente pode Ah, tá bacana Vou aramar já Daí o que acontece? A gente nunca queria aquela ramificação linda na ponta Por quê? Porque a gente arama só com o que a gente tem Se a gente desfolhar aqui A gente vê que não tem tanto galho Então a gente arama só com aqueles galhos que tem ali, ó Entendeu? Então fica sempre com a ramificação sim Só com aqueles dois, três galhos Aqui dois, três galhos, entendeu? Então se a gente quer uma ramificação fina É mais fácil fazer Que nem eu vou fazer agora Vou dar mais uma reduzida, entendeu? Pouca coisa Dar mais uma reduzida Pra o quê? Pra a gente ter mais Ó, aqui pra gente ter mais Outra saída Deixa crescer um pouquinho Poda de novo Já nas primeiras gemas Vai crescer de novo E assim Sucessivamente Vai podando até Encher de ramificaçãozinha fina Daí onde fica bonito Entendeu? Aí onde chama atenção Tu vai desfolhar uma planta A planta é cheia de ramificaçãozinha fina nas pontas, né? Então, pessoal Dei mais uma podadinha nela aqui Tirei mais um pouquinho, né? A plantinha vai ser toda trabalhadinha ainda Então o que eu quero dizer assim pra vocês Vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês O que eu quero dizer pra vocês É deixar um like, né? Deixar um likezinho aí Quem puder compartilhar nas suas redes sociais E compartilhe Quem estiver chegando novo Se inscreve aí pra ajudar o canal, tá? Deixa um likezinho aí Vou mostrar pros amigos aí o canal aí Já que se o pessoal gosta E vou me indicar aí O canal pros amigos aí Pra se inscrever, tá? Vou mostrar mais Dar mais uma dica aqui pra vocês aqui E espero ter ajudando bastante vocês, viu? Acho que é sempre bom, né? Espero que todo mundo olhou até o final, né? E quem olhou até o final aí Comenta aí Olhou até o final Aproveitei as dicas Pode ser? Daí eu fico parceiro daí Tá? Vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês aqui Que nunca fiz aula E com o tempo a gente vai Tanto podar A gente vai pegando o jeito, tá? Vou mostrar aqui E abraço a todos aí A última dica que eu quero dar aqui pra vocês, galera É o seguinte Às vezes a gente tem o costume de podar Tudo na mesma linha Mesma linha E quando vem a gente tem ramificação só nas pontas E no patamarzinho Que ele tem que fazer aquele movimentinho aqui Ele tem que fazer um movimentinho assim também Não criar só a galinha na ponta Como a gente poda tudo reto Tá ficando só aqui Às vezes a gente conta com a sorte De largar a brotação sozinho lá atrás A gente cria Só que os galhos Vamos pegar um galho desse aqui Vou dar um foco melhor pra vocês aqui Vamos pegar um galho desse aqui Deixa eu tirar essa folhinha aqui Qual é o galho que eu tava? Esse galho aqui Tá Vamos pegar um galho desse aqui A gente vem A gente pega até mesmo esses que estão nascendo mais pra cima São muito úteis Pra baixo a gente tira Mais pra cima Ou estão nascendo mais pra aqui assim Igual esse Vamos dizer que se tivesse um outro nascendo ali assim A gente tem o costume de podar bem reto aqui Esses galhos aqui O que eu vou fazer com esse galho aqui? Aqui ó O que eu vou fazer com esse galho aqui? Pô Podar ele mais pra trás Olha o cara Podou ele mais pra trás Claro Pra quando a gente olha ele assim Olha ele de cima Olha ele de lado A gente ó Essa ramificação que vai nascer É mais atrás dessa linha aqui O que ela vai fazer? Vai fazer esse movimento que a gente quer Entenderam? Então alguns galhos Alguns galhinhos A gente precisa fazer essa poda mais pra trás Entendeu? Alguns galhinhos que estão vindo mais de trás A gente precisa fazer essa poda mais pra trás Não na linha que tá certa já Do patamar Precisa ser um pouquinho mais pra trás Pra ele criar ramificações aqui E aqui assim atrás Fazendo aquela copinha Espero que vocês tenham entendido Tá pessoal? Obrigado aí a todos aí Fiquem com Deus